Subindo a Avenida São Paulo ou descendo a Avenida São Paulo, quando você chega aqui no cruzamento da Rua Maranhão, o que você faz? Para aqui em Capricho Móveis e eu vou trazer para você ofertas fantásticas, você vai adorar, vem comigo. Você não vai acreditar, por R$ 1.299, abre a imagem, você vai levar essa cozinha modulada Itatiaia. Dá uma olhada aqui nos detalhes, bonita, tranquilo, bacana mesmo, são 7 peças com balcão R$ 1.299, não dá para pagar a vista, quem pagar a vista 10 vezes no cartão, sem juros? Vou mostrar para você esse conjunto estofado aqui, está vendo que ele é maior? Não é que ele é maior, é que ele é retrátil isso aqui, está vendo? Olha, gostou ou não? Vou puxar ele aqui agora, olha que maravilha, retrátil. E todos eles, esse grandão e esse menorzinho, mostra o grandão em cima Luiz, olha que maravilha, olha que maravilha. Dá gosto, não dá? Você vai gostar mais ainda, mostra aqui Luiz quanto custa esse conjunto estofado Cerato de 3 em 2 lugares, R$ 1.399, aí eu falo para você, você vai vir para cá e você vai ganhar brinde também. Mas antes de eu falar do brinde, mostra de novo esse sofá, esse aqui, ou o grandão, os dois juntos, conjunto estofado de 3 em 2 lugares, R$ 1.399, à vista ou em 10 vezes no cartão de crédito. E tem esse brinde aqui, olha, o Eliseu vai dar esse brinde para você que é um porta-copa, olha que bacana, ele encaixa direitinho, né? É presente para você que comprar aqui no Dia dos Pais, aqui na Capricho Móveis. Vou mostrar para você uma estante para home theater, vem cá. Olha a estante que eu falei, essa daqui, olha, é uma home Dallas, suporte de vidro aqui que você está vendo, aqui são bacanas. Agora mostra aqui, Luiz, olha que chique, elegante, bonito, hein? Olha o Eliseu, como é que fala o nome dessa cor aqui? É bonito, né? Carvalho, bonito, olha que bom, né? Carvalho preto, chama? Carvalho preto. Ah, Eliseu, vamos dar brinde, vamos dar brinde aqui, se você comprar essa home aqui, você vai ganhar esse vaso aqui bacana para você levar também, para ficar mó lindão na sua casa. E gostou? Então você vai pagar apenas R$ 599,00 à vista. Ah, não quero pagar a vista, pagar a vista o quê? Pega o seu cartão de crédito, Visa Mastercard, vem para cá, você vai pagar em 10 vezes e sem juros. Que tal uma cama box de 1,58m de largura com mola ensacada, dá uma olhada como é que é por baixo, bacana, gostou ou não? A cama box completa R$ 1.190,00, ah, R$ 1.190,00 não vou pagar a vista, claro que você não vai pagar a vista, você vai pagar em 10 vezes sem juros do cartão de crédito. E vai ganhar dois travesseiros anti-alérgicos aqui de presente para você comprar essa cama box extraordinária aqui na Capricho Móveis, que você está esperando 10 vezes sem juros no cartão. E que tal esse roupeiro, também conhecido como guarda-roupa, ó, ele é dividido em três partes. Você não precisa desmontar, eu vou mudar de casa, tem a parte aqui do, como é que chama isso aqui mesmo? Maleiro, isso, tem a parte aqui do guarda-roupa e a parte das gavetas. Aliás, tudo com corrediças metálicas, ó, fantástico, isso aqui muito bacana, com chave, gostei, olha, rapaz. E dividido em três partes, você não precisa desmontar para mudar, está vendo aqui, ó, que é tudo dividido? Agora mostra aqui, Luiz, olha o espaço, não, esse é um guarda-roupa, né, de qualidade, também é metálico, ó, bacana, né? Gostou do esquema? Viu tudo direitinho? Aqui você vai pagar só R$ 1.499,00, em 10 vezes, sem juros, no cartão de crédito. Mostra de novo. Isso aqui, ó, com essa qualidade. Olha a profundidade. Aliás, um toque interessante para você. Volta aqui para mim. Toda vez que você for comprar um guarda-roupa ou roupeiro, você testa assim, ó. Se for, tiver essa profundidade, pode comprar, que é coisa boa. E esse aqui é 100% MDF. Gostou? Capricho, móveis! E aí E aí E aí E aí E aí